Policiais da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar apreenderam na manhã da terça-feira, 21 de fevereiro de 2023, 40 pedras de crack, uma trouxinha de maconha, duas balanças de precisão e duas caixas de pistola de marca Taurus. Um suspeito de nome João Vitor de Souza Silva foi preso. Segundo a Polícia Militar, a equipe da Força Tática estava em patrulhamento por volta das 9 horas e 30 minutos no bairro Barrocas, quando recebeu informações de que na rua Herculano Couto estava ocorrendo a venda de substâncias ilícitas. Ao chegar no local, havia um suspeito em frente de um barraco abandonado que, ao avistar a guarnição, jogou um frasco de cor laranja e tentou se evadir pulando os muros das residências. Foi montado um cerco em volta do barraco com apoio da viatura do Santo Antônio e o suspeito acabou sendo localizado e preso. Ele e o material ilícito apreendido foram conduzidos e apresentados na delegacia de plantão. João Vitor foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, artigo 33, e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. Legenda Adriana Zanotto